Chegou a hora da renovação, 90333, agora chegou a nossa vez, 9333, Joana Nia salva a vida com vocês. 9333, agora chegou a nossa vez, 9333, agora chegou a nossa vez. 9333, chegou a hora da renovação, 90333, agora chegou a nossa vez, 9333, Joana Nia salva a vida com vocês. 9333, agora chegou a hora da renovação, 90333, agora chegou a nossa vez, 9333, Joana Nia salva a vida com vocês. 9333, agora chegou a nossa vez, 9333, agora chegou a nossa vez. 9333, chegou a hora da renovação, 90333, agora chegou a nossa vez, 9333, Joana Nia salva a vida com vocês. Chegou a hora da renovação, 90333, agora chegou a nossa vez, 9333, Joana Nia salva a vida com vocês. 9333, agora chegou a hora da renovação, 90333, agora chegou a nossa vez.